O Ministério da Economia autorizou um novo processo seletivo para o Ministério da Saúde. O aval foi publicado na segunda-feira, 11 de maio, no Diário Oficial da União. A seleção é para o preenchimento de 4.117 vagas temporárias para o combate ao novo coronavírus. As vagas estão distribuídas pelos seguintes cargos. 1.137 para médicos, 996 para enfermeiros, 865 para técnicos de enfermagem, 604 para gestão e manutenção hospitalar, apoio técnico e diagnóstico, e 515 para suporte em gestão e manutenção hospitalar, apoio técnico e diagnóstico. De acordo com o aval, os cargos de médico, enfermeiro e de gestão e manutenção hospitalar, apoio técnico e diagnóstico serão destinados aos candidatos com nível superior. Para os demais cargos, a exigência será o nível médio ou técnico. Os profissionais aprovados no processo seletivo poderão ser contratados já a partir de maio para atuar nas seguintes unidades hospitalares do Rio de Janeiro. Hospital do Andaraí, Hospital de Bom Sucesso, Hospital da Lagoa, Hospital de Ipanema, Hospital dos Servidores, Hospital Cardoso Fontes, no Instituto Nacional de Cardiologia, no INTO e no INCA. A validade dos contratos será de até 6 meses, podendo ser prorrogada conforme necessidade, desde que o prazo total não exceda 2 anos. O edital deve sair a qualquer momento, e com ele serão anunciados também o cronograma da seleção e a remuneração de cada cargo. Acesse folhadirigida.com.br e fique por dentro de todas as novidades desta e de outras seleções.